É o 20 ao 1, na esperança chegou A mudança que se avança o simples sonho Com dedicação e muito amor Vai transformar a nossa cidade com fervor Saúde, educação e trabalho também Alex e Sola, futuro que vem É 20, é alegre, é pra mudar São Gonçalo vai prosperar Sola ao lado é determinação Vamos juntos construir essa nação Meu campo é Alex, é pra mudar São Gonçalo vai prosperar Sola ao lado é determinação Vamos juntos construir essa nação No campo a cidade ninguém vai ficar pra trás Alex e Max vai fazer muito mais Honestidade e coragem ele tem que sobrar Com Sola ao lado o São Gonçalo melhora Com dedicação e muito amor Vai transformar a nossa cidade com fervor Saúde, educação e trabalho também Alex e Sola, futuro que vem É 20, é alegre, é pra mudar São Gonçalo vai prosperar São Gonçalo vai prosperar Com Sola ao lado é determinação Vamos juntos construir essa nação Do campo a cidade ninguém vai ficar pra trás Alex e Max vai fazer muito mais O capite é Alex, é pra mudar São Gonçalo vai prosperar Sola ao lado é determinação Vamos juntos construir essa nação O campo a cidade ninguém vai ficar pra trás O campo a cidade ninguém vai ficar pra trás